Muito boa noite. Mais 38 novos casos de paludismo na cidade da Praia nesta última semana. Informação avançada hoje pela Delegada de Saúde da Praia, que aponta focos desconhecidos de mosquitos em algumas zonas da capital. A Várzea é a zona mais crítica devido ao grande acúmulo de água nas valas da Avenida Cidade de Lisboa. Desde o início da epidemia já se contam 374 casos de paludismo na cidade da Praia. Só nesta semana registraram-se 38 novos casos e o Hospital Agostinho Neto tem neste momento 29 pessoas internadas com esta doença. A Delegada de Saúde da Praia, o Lardina Furtado, tranquiliza que esses casos não são graves, mas alerta que a dinâmica da epidemia está muito acelerada, muito além do esperado. Neste momento já chegamos aos 374 casos, números atualizados até agora, até este momento. Temos 374 casos e neste momento estão 29 pessoas internadas com paludismo no Hospital Agostinho Neto. E não temos nenhum caso grave, é certo, mas continuam aparecendo casos a toda hora. Era esperado aparecer um pico, não dessa natureza, porque ultrapassou também o esperado, mas isto significa que continuamos com focos. Temos estado a intervir no terreno, mas estão aparecendo focos novos todos os dias. E, portanto, a dinâmica da epidemia está muito acelerada. Em tempos de pouca chuva, multiplicam-se casos de paludismo na cidade da Praia. Um paradoxo que a Delegada de Saúde da Praia explica com o grande acúmulo de água na vala que fica na zona da Várzea. A água é essa evacuada diariamente das cavas dos edifícios na avenida Cidade de Lisboa. Quase todas as zonas já apareceram no caso. O que é certo é que quase todos os casos estão relacionados com a várzea. Em algum momento houve uma passagem por essa área. E temos um problema, temos um foco grandíssimo, que é a vala que está à frente do Auditório Nacional, que nos leva a pensar que, provavelmente, tudo está ligado com essa zona, com este centro da praia que é a avenida Cidade de Lisboa. Há uma água que está permanentemente nesta vala. Esta água é a água que é evacuada dos prédios que estão à frente, dos prédios, de todos esses prédios que estão à frente, que têm em cá fecheia de água. Portanto, está a evacuar esta água para lá, que não deveria ser. Portanto, a entidade responsável por isso tem que intervir também. E para piorar a situação, o lixo e a vegetação na vala tornam o trabalho dos agentes de saúde mais difícil. A Câmara Municipal da Praia parece estar sem verbas para ajudar a Delegacia de Saúde neste combate. Quando nós vamos intervir nesta área, se está com resíduos sólidos, com vegetação e com água parada, o tratamento que vamos fazer não vai ter grande impacto. Portanto, tem que haver limpeza da área. Ontem tivemos uma reunião com a Câmara Municipal. A diretora de saneamento me disse que não tem a utilização da verba para intervir naquela área. Portanto, acho que é muito importante que haja, de verdade, participação das outras instituições. Em frente ao estádio da Várzea, por onde passa a vala, encontramos muita água parada. Encontramos também em curso a obra de cobertura de uma parte da vala, promovida pelo Ministério da Saúde. O Lardina Furtado afirma que a eliminação dos focos de mosquitos na cidade da Praia é uma emergência que deve contar com a participação de todos. Caso contrário, não se vai parar a epidemia do panorismo.